Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que é de interesse de muitas pessoas, muitos músicos independentes em especial. Olha o público underground, enfim, esse público que não carrega empresário nas costas, advogado, gravadora, não sei o que, sabe? Gente, eu quero explicar uma coisa para vocês a respeito de você apoiar os músicos independentes. Por que é importante você ajudar no compartilhamento, você ajudar com like, você ajudar com inscrição, você repassar para os seus amigos aquela banda que você gosta, ou aquele cantor solo, ou guitarrista solo, enfim. Gente, nós vivemos num mundo onde os grandes, eles ficam cada vez maiores, cada vez mais grandes. E os pequenos, cada vez mais esmagados pelos grandes. É a mesma coisa na economia mundial, o rico fica cada vez mais rico, o pobre fica cada vez mais pobre, e dificilmente ele se torna rico, em especial aqui no Brasil as coisas são desse jeito. Há um pouco dessa injustiça, dessa desigualdade. E isso não é diferente no meio musical, no meio artístico. Você vê esses artistas recebendo milhões de Lei Rouanet, e em troca eles dão apoio a governos de esquerda e tudo mais, políticos e por aí. Nós não recebemos nada para poder divulgar o nosso conteúdo. E nós fazemos de coração e ao mesmo tempo, se nós alcançamos um determinado patamar de sucesso na nossa carreira, isso se deve ao apoio dos amigos, ao apoio da família, né? Sem nenhum dinheiro no meio, ao apoio dos fãs, enfim. É muito importante você apoiar os músicos independentes do underground, em especial o público do rock'n'roll. Por quê? Eu não vou falar a palavra mágica aqui, do que que controla e conduz tudo isso e mantém as coisas do jeito que elas são. Só sei que a palavrinha começa com S e termina com A. Não é mesmo? Você adivinhou, não adivinhou? Então, nós, pequenos músicos, estamos sendo engolidos. E cada vez mais, a cada dia que passa, as plataformas, as redes sociais estão cada vez mais exigentes e qualquer palavra que você fala muitas vezes infringe uma diretriz, uma regra. Por menos maldade que você tenha para falar aquilo, por menos má intenção, às vezes você fala uma palavra e o robozinho das redes sociais já te censura. Então, por isso que a gente não pode falar certas coisas no YouTube hoje em dia. Antigamente, era muito fácil você conseguir popularidade porque não tinha muita interferência desse pessoal que controla as redes sociais, que controla a mídia. Hoje em dia, é tudo feito de outra forma. E essa forma, a cada ano que passa, ela está suprimindo cada vez mais a nossa liberdade de expressão. O rock sempre foi conhecido como um estilo de música, em especial algumas bandas nacionais que a gente conhece por aí, né? Desde as mais populares até o punk rock, né? Vou citar um exemplo aqui, Ratos de Porão, que são bandas que têm um grito de protesto contra essa coisa aí, né? Esse mecanismo que controla toda a indústria musical e artística. O rock and roll é um estilo de protesto contra o sistema. Vou falar assim, né? A nossa música faz protesto a todas essas coisas. Faz protesto aos governos, às ditaduras, a falta de liberdade de expressão, enfim, coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, e no Brasil, hoje em dia, é muito difícil uma banda de rock, uma banda de metal ter popularidade o suficiente para alcançar o nível de uma banda de axé, uma banda de samba, pagode, até mesmo funk, esses funk aí, ostentação, né? É difícil, né? Por que que é difícil? Porque as pessoas... Porque aqui no Brasil, o brasileiro, ele sempre foi acostumado a receber o conteúdo, captar, receber e absorver. Dificilmente... Eu não sei por que raios que na nossa cultura as pessoas não têm interesse pelas coisas de fora. Nós somos um dos poucos países no mundo que falam português. Você fala inglês praticamente no mundo inteiro. Praticamente no mundo inteiro, exceto naqueles países onde as letras são de alfabeto diferente e por aí vai, né? Aqui é muito difícil você achar 95% de um público que curte rock. Você vê 40, 50% dos brasileiros gostam de rock. 40%. A maioria gosta da música local daqui. É cultura. Cultura, né? A cultura brasileira é assim. Só que no fim, o que que acontece? Nós, músicos independentes, acabamos saindo prejudicados por toda... por toda essa... esse controle que a mídia tem e as redes sociais têm. Esse controle, ele quer dizer o quê? Que esse pessoal quer escolher o que você deve escutar. Esse pessoal, eles querem escolher por você o caminho que você deve seguir. Muitas coisas estão sendo empurradas igual a baixo. Então, quando nós, roqueiros, metaleiros, músicos independentes, enfim, independente do estilo, quando nós ajudamos um ao outro, nós estamos nivelando e buscando um ponto de equilíbrio entre essas forças. porque o que as emissoras, as emissoras, a mídia e as gravadoras fazem, enfim, né? Empresários fazem é empurrar conteúdo com ela abaixo nos brasileiros, no mundo inteiro, americanos, pessoal da Europa, europeus, asiáticos, né? Nós praticamente recebemos o conteúdo mastigado e absorvemos. Então, isso é prejudicial para os músicos independentes. Porque a pessoa, ela gosta daquilo que todo mundo gosta. Ela faz o que todo mundo faz. Ela segue o que todo mundo segue. Né? Enfim, ela pensa o que todo mundo pensa. Justamente por falta de autenticidade, por falta de uma manifestação mais forte e mais incisiva em relação à liberdade de expressão, em relação aos nossos protestos, em relação a tudo que a gente vê de errado por aí. Né? Isso acaba deixando as pessoas um pouco alienadas. e o nosso movimento, que é um movimento independente, ele perde força porque não tem o devido alcance. Porque as pessoas, muitas vezes, não se preocupam em ajudar. A maioria. A maioria só pensa em se ajudar. Só pensa em se ajudar, gente. E isso é muito ruim. É muito fácil você chegar em fulano, pedir like. Mas, e aí, fulano chega em você, pede like e você não dá. A gente vê isso em várias páginas, vários grupos do YouTube, do Facebook, essas coisas. A pessoa pega, vai lá, ah, vamos trocar inscrito. Ah, troca inscrito, aí chega lá, tira a inscrição depois. Do que que adiantou? Né? Então, se você é do nosso time, se você segue o mesmo estilo que a gente, é... é muito importante que você apoie os músicos independentes. É um pedido que nós fazemos. porque somente dessa forma, nós vamos ser ouvidos e vamos poder fazer alguma diferença na sociedade. A maioria das pessoas, hoje em dia, infelizmente, elas absorvem aquilo que mandam mastigado pra elas. Elas não buscam conhecer coisas novas. Né? Elas estão ali naquela acomodação intelectual. Elas não pensam em avançar. Né? Mas isso tem culpa. E a culpa é dos músicos que não ajudam. A culpa também é do individualismo mútuo. As pessoas são muito individualistas. A maioria. A gente... E isso é altamente prejudicial pra todos os pequenos músicos que querem crescer. Né? A gente vê muitas bandas grandes aí, né? Que são patrocinadas por empresas, por cerveja, por gravadora, por empresário, etc, 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 tal. Né? Chegaram onde chegaram dessa forma. Ou porque venderam a alma pro diabo. Enfim. Tem alguma coisa desse tipo no meio. A gente já viu muito isso no rock and roll. Inclusive, muitas bandas famosas fazem isso no oculto. Elas se vendem. Elas fazem rituais. Infelizmente, é desse jeito. E isso só enfraquece o nosso movimento. Eu tenho um canal com 50 inscritos. Esse número não sobe. E eu peço inúmeras vezes pro pessoal dar like, faço divulgação. Poucas pessoas. Apenas os meus amigos me ajudam. Apenas os meus amigos me ajudam. Agora, as pessoas que eu conheço, que eu não tenho tanta afinidade, elas simplesmente passam e deixam pra lá. Isso é ruim porque representa o individualismo, a indiferença das pessoas em relação a coisas novas. O nosso estilo de música é um estilo que protesta contra o sistema. ou como diz o System of a Down, aquela música Fuck the System. Não é mesmo? Então, a pessoa escuta rock, escuta uma música que protesta contra esse mecanismo, mas não ajuda o próximo. A pessoa tem uma banda pequena, conhece de tudo, mas não ajuda. Então, eu acho que tem um sério problema aí e nós devemos nos unir através de pequenos gestos. Ninguém aqui está pedindo dinheiro. Eu não estou fazendo, eu não estou entrando naqueles sites de doação, de fazer vaquinha online, sabe? Ah, vem ajudar minha banda, doa 10 reais, doa 20 reais, doa 50, doa 100 reais. Eu acho que não é isso que nós estamos procurando. Por isso que muita gente não gosta de dar like, porque as pessoas associam a isso por causa de pessoas mercenárias, pessoas mercenárias que querem tirar vantagem em cima disso. Eu acho errado e por isso que muita gente não se ajuda. Tem esse motivo, né? Então, na crença das pessoas, nós músicos independentes somos muitas vezes comparados com esses músicos famosos, que ganharam fama, que venderam alma para o diabo, que tem empresário etc, 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 que não estão nem aí para o seu público. Eu sou diferente, assim como muitas pessoas que eu conheço. O que a gente faz é por amor, é por hobby. E as plataformas, as redes sociais ultimamente estão filtrando cada vez mais o nosso conteúdo e impedindo que ele tenha o alcance. Quantas vezes que uma pessoa não tentou se inscrever num canal e não contabilizou como inscrito ativou o sininho e depois o programa foi lá e desativou ou tentou deixar like e não conseguiu porque esse mecanismo não permite que pessoas que estão lá embaixo que não tem uma certa ajuda ou influência da mídia cresçam. Então, por isso que é importante que você ajude os músicos independentes, o pessoal do underground. a gente tem que equilibrar essa balança e esse vídeo aqui não é só um vídeo explicativo, é um vídeo apelando, tentando um vídeo no qual a gente espera que após ser assistido as pessoas passem a cooperar umas com as outras a ajudar. Como eu te disse, ninguém quer dinheiro, eu não quero dinheiro e eu acho que se for para ajudar vocês têm que analisar bem isso. A pessoa está pedindo dinheiro, vai da sua consciência. Eu não ajudo quem pede dinheiro para mim, eu ajudo quem pede de coração. Se a pessoa pedir de coração e me ajudar, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo, entendeu? E eu ajudo mesmo que a pessoa não me ajude, então eu sempre começo me ajudando, quer dizer, eu sempre começo ajudando a pessoa e às vezes nem sempre eu sou ajudado, nem sempre eu sou retribuído. As pessoas têm um pouco de medo disso. Eu acho que isso deixa as pessoas um tanto desiludidas em relação a tudo isso que eu estou falando agora. É muito importante, gente, é importantíssimo que a gente colabore um com o outro, porque o nosso movimento, nós não temos suporte de nada, nós não temos suporte, não temos apoio de nada que é público, de nada que é grande. O nosso único apoio são dos amigos, dos fãs, da família. E mais uma coisa, as pessoas não fazem ideia o quanto é difícil você quebrar a cabeça todo dia e pensar em criar uma coisa nova para poder trazer. As pessoas não fazem ideia porque elas estão lá naquela acomodação e recebendo tudo mastigado. Não tem interesse, não quer aprender, não quer conhecer coisas novas, acha que não precisa, tipo, não se voluntariza a ajudar. Quando a gente pede like, a gente não está pedindo dinheiro, a gente está pedindo reconhecimento, a gente quer que o nosso trabalho seja reconhecido, a gente luta por isso. Então, se você assistiu, gostou, não custa nada apertar o botãozinho de like, ou será que, tipo, é uma espécie de recalque, é, eu não vou dar like para esse cara, não, porque ele está ganhando em cima de mim, ah, não sei o que, não sei o que lá. Meu, é besteira isso, é egoísmo. Vocês não têm ideia do quanto é difícil a gente produzir conteúdo para a pessoa pegar e ficar regulando de gastar 5 segundos da vida dela, apertar um likezinho ali. A gente não quer dinheiro, eu não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro. Eu quero apoio, mas o apoio, eu quero um apoio que seja do coração, eu quero, ou seja, iniciativa própria de fãs, de pessoas, de amigos, de família, que no nosso meio a gente valoriza muito a amizade também. Tem pessoas que têm um coração muito bom, fazem as coisas por amor e não pelo dinheiro. Eu não faço pelo dinheiro, eu faço pelo amor e isso eu posso assegurar para vocês. Então, a gente tem que ajudar uns aos outros, pessoal. cooperar, etc. Mesmo que você não goste de rock, se você tiver um amigo que curte rock, indica para ele o meu vídeo, indica o meu canal, indica o canal de algum amigo, sabe? Para pelo menos poder ajudar. Tipo, eu não gosto de rock, mas pelo menos eu fiz alguma coisa por essa pessoa. Não é meu estilo de música, mas pelo menos eu ajudei. sabe? Porque a maioria das pessoas ocupam muito mal o tempo delas e gosta de pegar as coisas mastigadas. eu não sei se eu digo que é uma preguiça que as pessoas têm porque eu conheço muita gente que tem preguiça de ler, inclusive. Ah, não manda texto no WhatsApp porque eu tenho preguiça de ler. Então, também é desinteresse. Se você não está interessado, tudo bem, não tem problema. A escolha é sua. Mas se você tem consciência de tudo isso que está acontecendo e você não ajuda, você acaba sendo cúmplice do nosso fracasso porque você não quis ajudar, porque você foi egoísta. E isso é uma coisa que não pode acontecer no meio do rock and roll, no meio do heavy metal, no nosso público, na nossa classe. Isso não pode acontecer. A gente tem que se ajudar para a gente poder ter voz e expandir esse movimento e ao mesmo tempo se nivelar contra tudo que está aí, que quer nos esmagar, que quer nos censurar. Eles querem nos censurar, querem nos suprimir, suprimir nossa liberdade de expressão. Por quê? Porque nós não estamos na mídia, nós não temos empresário nas costas. E se vocês querem saber, gente, eu me orgulho disso. Eu me orgulho de não estar na mídia, eu me orgulho de não ter empresário nas costas, eu me orgulho de não ter patrocínio, porque é tudo lavagem de dinheiro. Tudo lavagem de dinheiro, você vê por aí. É tudo coisa errada. Quero crescer a partir do reconhecimento do meu trabalho por parte dos fãs, dos amigos e família. Apenas isso. Sem dinheiro por fora. Sem dinheiro por fora. até porque se a gente tem esse apoio, a gente tem cada vez mais ímpeto, mais ânimo para poder ir em frente e criar coisas novas. É muito importante isso. É muito importante vocês terem a consciência de que o rock roll não surgiu à toa. O heavy metal não surgiu à toa. Nossa voz é uma voz de protesto. Porque ninguém nos apoia. A mídia não nos apoia. A mídia é contra. A mídia é contra. Então, nós temos que ser a favor uns dos outros para não deixar esse movimento morrer. E temos o apoio que nós precisamos para prosperar e trazer música de qualidade, trazer felicidade para os ambientes familiares, para a casa das pessoas, enfim. Nosso objetivo aqui é trazer felicidade, é cantar, é fazer o que ama por hobby, não pelo dinheiro. Senão, não há um propósito. Senão, não há um propósito de vida nisso. É reconhecimento. Alguém chegar, poxa, gostei do conteúdo, deixou um comentário lá. Poxa, isso enche a gente de orgulho, porque dá cada vez mais ânimo para a gente fazer coisas novas. E quando não tem esse reconhecimento, eu vou confessar para vocês, dói no coração, dói no coração. Você, muitas vezes isso dói, mas a gente também tem que entender que não é todo mundo que gosta de rock, mas é também as pessoas dão ibope porque vem as coisas mastigadas que a mídia dá. A mídia dá tudo mastigadinho e o povo consome. A maioria das pessoas consome. Agora, se você não é da mídia, se você não tem influência, quem vai ligar para o que você faz? Esse é o problema do ser humano, é egoísmo, é individualismo. Isso não pode ter no rock and roll, gente. Não pode ter. se não nós estaremos nos igualando a esse pessoal aí de fora, que tem música popular, mais popular do Brasil, não sei o que, que tem empresário. Você dá moral para esse tipo de gente, mas não dá moral para o músico independente. O que que é isso? É uma escolha sua. mas se vocês não apoiarem esse movimento, nós vamos ser engolidos. E isso é péssimo, é péssimo. É péssimo culturalmente, artisticamente, intelectualmente. Porque não é todo mundo que gosta de pagode, de axé, de funk, de rap, de hip-hop, não é todo mundo que gosta, gente. não é todo mundo que gosta dessas coisas, não é todo mundo que gosta de rock, não é poxa, as pessoas deviam ser um pouco mais solidárias. Então, quem demonstra através daquilo que fala um verdadeiro sentimento de revolução, um verdadeiro sentimento de protesto, nós temos que tomar o C extrema, nós temos que tomar nós, nós temos que, nós temos que nos unir para poder ter esse espaço. Sem união, a gente não chega em lugar nenhum, gente. Nossa música é uma música de protesto, as pessoas precisam entender isso, as pessoas precisam aprender isso, porque muitas desaprenderam e só pensam nelas mesmas, hoje em dia. Muitas desaprenderam o significado disso. É ruim. Enfim, gente, era isso que eu queria falar para todos vocês. Eu já vi muitas bandas no underground conseguirem se tornar famosas, não assim a ponto de ter milhares, milhões de fãs pelo mundo, mas elas conseguiram através do apoio dos amigos, da família. Conseguiram. Por quê? Porque talvez naquele meio houve um pouco de consciência e de bom senso em apoiar esse movimento. Então, o rock and roll é um movimento de protesto contra tudo o que querem empurrar goela abaixo das pessoas. Nós temos que aprender isso novamente e colocar isso na consciência. Senão, vamos ser engolidos. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos de música. Pode ser que futuramente eu fale sobre mais alguma coisa ainda. de música. Tchau. Tchau. Obrigado.